Galera, vocês precisam comprar coins para montar aquele seu super time dos sonhos? Acesse o site fifajackpot.com, que é o melhor lugar onde você vai poder comprar suas coins com segurança, agilidade, entrega super fácil e além de poder fazer o pagamento por boleto bancário. O link está aqui na descrição, não perca tempo, vai lá e compra suas coins. Bem-vindos a mais um Foot Draft, dessa vez Foot Draft Copa do Mundo. E galera, talvez vocês tenham notado aí que a gente não teve dois vídeos ontem nem hoje. O motivo é esse, acho que vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? Sim, eu mudei o cenário, na verdade eu mudei de local de gravação e por isso eu não tive tempo aí de gravar vídeos e também editar. Ah, e o cenário não está pronto ainda não, eu vou ainda tentar ajeitar, botar algumas coisas legais. Inclusive, se você quiser mandar alguma coisa para minha caixa postal que é essa aqui, pode mandar, porque daí talvez eu bote aqui no cenário. Bom, outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês é que talvez o áudio está meio ruim, porque está com muito eco, mano. Eu tenho que comprar aquelas espuminhas próprias ainda para diminuir o eco e também tenho que preencher essa sala onde eu estou agora. Porque atualmente aqui só tenho o meu setup de gravação e não tem mais nada nessa sala aqui. Então está dando muito eco, mas isso vai melhorar, então eu já peço a compreensão de vocês. Mas agora eu vou falar de foot draft da Copa do Mundo, é o Grupo F. E vocês sabem qual seleção está no Grupo F? Não? Eu vou falar para vocês. Alemanha, Coreia do Sul, México e Suécia, mano. Olha só, a gente tem Alemanha aqui, hein? Alemanha pode aí nos brindar com vários jogadores bons nesse draft. Mas antes da gente começar, deixa aquele seu like, por favor, para o vídeo agora. Vai no like que é extremamente importante para o canal. Se inscreva, caso você não seja inscrito ainda, compartilha esse vídeo. E agora sim, vamos lá montar esse draft da Copa do Mundo do Grupo F. Só vem, moleque. Vamos pegar a tática. Hoje eu vou de 4-3-3, falso 9. Vamos lá. Só jogadores que estão no Grupo F. Olha só, já veio o Cristiano aqui embaçado demais, meu Deus. Mas eu não posso porque eu tenho que pegar o Goretzka. Sim, o Goretzka está no Grupo F, a Alemanha está lá, né? Triste. Bom, triste, porém feliz, porque veio um jogador do nosso desafio. Olha só, meu Deus do céu, começou muito bem esse draft, meus amigos. Temos De Bruyne da Bélgica, o Kanté aqui também da França. Porém, não temos nenhum jogador do Grupo F. Então, eu posso escolher. E nesse caso, eu vou de Kanté. Agora o volante. Já que a gente começou pelo meio campo, vamos terminar já ele agorinha mesmo. Hum, temos aqui alguém do Grupo F? Não, não temos ninguém do Grupo F. Eu posso escolher novamente. E nesse caso, galera, vou escolher aqui o... Não sei, quem vocês escolherão disso aqui? Bota aqui no comentário. Eu vou pegar esse cara aqui que joga no Valencia. Beleza, vamos lá para a reserva agora. Vamos torcer para ir e mandar jogadores do Grupo F. Alemanha, Suécia, Coreia do Sul e México. Olha só. Alemanha, veio aqui. Boa, muito bom, muito bom. O Draxler que joga muito, né? O Draxler aqui, ó. Vai encaixar muito bem nesse time. Agora, pegando o outro. Reserva, quem será que vai vir? Hum, não temos ninguém aqui do Grupo F. Temos Brasil, Inglaterra, Chile, Grécia e Portugal. Eu posso escolher. Então, eu vou pegar o Sterling aqui do Manchester City. E para fechar, três reservas. Vai lá, precisamos do Grupo F. Que manézinho. Randonovic, 90. Caraca. Coutinho também. Vejo jogadores excelentes, mano. Só uma coisa aqui, né? O Salah deveria receber um upgrade aí para 88. É a minha opinião. Ele está jogando muito, hein? O que vocês acham? Bom, como não temos nenhuma seleção do Grupo F aqui, eu posso escolher. E, manos, eu vou garantir o goleiro. Randonovic, 90. Agora, a gente vai ver o que vai vir de ponta esquerda aqui no nosso time, galera. Vamos lá. Euxaray, mano. E o Deleufeu aqui, muito bom. Temos um cara da Suécia para estragar, mas, ao mesmo tempo, para dar certo o nosso desafio. O Larsson, mano. Então, o Larsson tem que entrar aqui. Eu vou pegar ele. E agora, eu vou pegar a ponta direita. Vamos lá. Ah, cartinha prata. Beleza. Aqui, não temos também ninguém, né? Não temos ninguém do Grupo F. Eu posso escolher qualquer um. E, neste caso, eu vou escolher aqui, galera. É, não sei. Eu vou pegar esse Aluco. Agora, o atacante. O falso 9 aqui do nosso time. Alguém? Não. Ninguém aí do Grupo F. Que beleza, né? E aí, começam a andar mais. Temos o Immobile, o Joveti, o Acar de Morata e aspas. E, neste caso aqui, eu vou de Morata. Vamos voltar aqui para o nosso banco de reserva novamente, galera. Vamos lá. Ahn... Pô, tá de sacanagem, né? E aí, não tá mandando ninguém do Grupo F. Aí, não vai dar legal esse desafio. Cara, como eu posso escolher qualquer um aqui, eu vou pegar, sinceramente, o Lukaku. Irmão do Lukaku do Manchester. Vamos lá. Eu preciso de um jogador do Grupo F. Alemanha. Aí. Não, mano. Não mandou ninguém de novo. Boateng. Na hora que eu li, eu pensei que era o da Alemanha. Mas é o irmão dele que joga para outra seleção, né? Que joga para o Gana. E aqui, eu posso escolher praticamente todos, né? Qualquer um. Então, vamos de um titi, o zagueiro aqui, do Barça. Agora, manda um Mertens excelente. Neymar. Veio o Neymar aqui, mano. O Neymar. Interessante demais, hein? E não temos ninguém do Grupo F. Então, vamos de Neymito. Bom, vamos voltar para o nosso time aqui. Titular. Tá vindo poucos jogadores de Alemanha. Meu Deus do céu. Esse Marcelo é muito mito. Ele já chega aqui, mano, com tudo. E, novamente, não temos ninguém do Grupo F da Copa. México, Alemanha, Suécia e Coreia do Sul. Mano, o que está acontecendo, EA Sports? Bom, ao mesmo tempo, fico super feliz porque o Marcelo é tote. E esse Marcelo é muito bom. Sério. Vamos lá. Agora, lateral direito. Só manda EA. Não. Não mandou ninguém aí do Grupo F novamente. Eu posso escolher. Então, neste caso aqui, vamos de Zabaleta. Caraca, mano. Eu errei. Tinha um cara da Alemanha ali. Foi mal. Foi mal, galera. Nossa, que viagem. Eu sou muito burro. Desculpa. Sério. Tinha um cara da Alemanha. Eu não vi. Eu vi, mas não raciocinei. Zagueirão. Vamos lá. Não posso dar furo, mano. Vamos lá. Não temos ninguém do Grupo F. Fato aqui. Brasil, Espanha, Camarões, Argentina e Uruguai. Eu posso escolher qualquer um. Então, eu vou pegar esse Aspeliqueta 87. Que cartinha top, hein? Meu Deus. Agora, o outro zagueirão aqui. Vamos lá. Vamos ver. Preciso de jogadores do Grupo F, né? Não tá vindo. Eu vou aqui pelo Over mesmo. Vou pegar o Brooks americano, mano. Porque olha só os jogadores que vieram aqui. Sinceramente, tudo bosta. Vamos voltar pro time reserva. Tem que vir mais jogador alemão aí. Já que eu desperdicei. Veio o Coutinho, mano. E o Lucas. E o Di Maria, né? Veio o Di Maria. Eu acho que eu vou de Di Maria. É, eu vou de Di Maria. Vindo pouquíssimos jogadores do Grupo F. Isso me preocupa muito. Tiago. Opa, veio o som aqui, ó. Graças a Deus. Veio algum? Obrigado, Yei. Obrigado, Yei. Pra dar certo o nosso desafio, né? É triste deixar o Tiago. É, mas o som faz parte da equipe. Agora, quem será que vai vir aqui? Griezmann. Pianic. E alguém? Não, não temos ninguém no Grupo F. Eu posso escolher. Mano, a gente tá bem de meio campo ataque, né? Mas vamos de Griezmann. Porque esse Griezmann aqui, meu Deus. Olha só que jogadorzinho top, hein? Vou pegar ele. Fechar o time titular com goleiro. Vamos lá. Vai, 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 vai. Não. Ter Stegen, meu Deus. Perfeito. Muito obrigado aí. Assim, ó. Tem que ser assim sempre. Então o Ter Stegen vai entrar aqui. Beleza, só faltam três jogadores pra gente terminar o nosso draft. Não temos muitos do Grupo F. Tudo bem. Olha quanto espanhol veio aqui, mano. Mas veio um alemão graças a boa Yei, né? Nossa senhora Yei aí mandou. Então eu vou escolher ele. Dois jogadores pra acabar? Vamos lá. Pode mandar mais pra gente. Please. Ninguém, ninguém. Vamos pegar o Siqueira, brasileiro, lateral esquerdo, que joga no Atlético de Madrid. E pra fechar agora o draft. Quem será que vai vir aí, galera? Tiago Silva, meu Deus, que carta top, moleque. 89. Não tinha visto essa cartinha ainda não, hein? Fiquei interessadíssimo nela. Eu vou pegar ela sim. E galera, então tá aqui o nosso time do Grupo F da Copa do Mundo. Eu botei todos que apareceram aí em jogadores das seleções que estão no Grupo F no time titular. Porém, só esse goleiro aqui, ó. Ele foi pra reserva porque o Ter Stegen já tá de titular, né? Então, né? Ter Stegen, titular com certeza. Mas o time ficou bem legal, apesar do Torosamento ter ficado um lixo, né? Não deu pra fazer muita coisa porque eu encaixei todos os jogadores que estão no Grupo F, como eu falei. Vamos lá. O som ficou pela ponta esquerda. De atacante central temos o Morata. E na ponta direita temos o sueco Larsson, mano. Ele teve que entrar aqui, infelizmente. Aqui de meio campo temos Goretzka, Kanté e o Draxler. O Draxler aqui improvisado porque no PSG ele joga de meio campo. Às vezes ele joga mais de volante, joga de ponto. Mano, o cara faz tudo. Então, ele entrou aqui no meio campo. Na lateral esquerda temos o Mito, Marcelo, Thiago Silva e Aspelicueta. Na zaga, lateral direito, Zabaleta. E no gol pra fechar o alemão, Ter Stegen. E aqui na reserva podemos dizer que temos o nosso quarteto de ouro. Eu não posso botar eles porque eles não encaixam aqui, mano. Olha só. É triste, muito triste. Mas é o desafio, tem que seguir o desafio. E vamos ver quantos pontos esse time aqui faz. Tá aí o resumo do draft. Neymar, Kanté e Marcelo, os melhores jogadores. 146. Meu Deus, que baixo. É muito baixo por causa do entrosamento, como eu falei pra vocês. Mas eu encaixei todo mundo que deu no time titular. Agora chegou a parte de eu me irritar e vocês divertir um pouquinho e assistir a partida. Então, vem junto. Tá aí o time do nosso adversário. É só um time 189. Só. Eu tô com o time todo cagado. Olha o time do cara, gente. O cara tem dois Icon no time. Tem dois Tote no time. Ou seja, ferrou. E começou a partida. Rola a pelota aí. Vamos lá. Vamos tentar fazer o máximo aqui. Vai ser difícil. Olha aí o cruzamento. Thiago Silva. Tem que tirar essa bola daí. Quase. Olha aí o Hazard. Vou tomar o primeiro gol. Que beleza, né, meu time? Que beleza, gente. Mano, olha o Larsson. O sueco, mano. Meu Deus. Ainda ganhamos o escanteio. O cara saiu com bola ali. Vamos ver. Quem sabe o milagre a gente faz um gol. Marcelinho. Vai. Pra fora, Morata. Olha aí, bolão. Vamos, Som. Agora. Acho morar. Nossa. Vai. Vamos, Goretzka. Vai, chuta. Agora, Larsson. Vai, Larsson. Meu Deus. Que milagre foi esse, mano? O DG catou como essa bola? Me explica. Olha o Som. Som. Escapou bonito. Cruzou. Ah, a bola ia chegar no Larsson, mano. A bola ia chegar no Larsson. Chega de sofrer, galera. Acabou o primeiro tempo. Eu vou botar Neymar, Di Maria e companhia, né? Não dá mais. Vamos, Griezmann. Meu Deus, Griezmann. Que chute foi esse? Agora, Griezmann. Pelo amor de Deus. Não, Griezmann. Agora, Griezmann. Vamos, Di Maria. Di Maria. Cruzou. Agora. Ah, mano. E acaba a partida, galera. O jogo foi muito disputado. Olha, eu fiquei triste porque o nosso time era bem pior. A gente teve a oportunidade de ganhar essa partida, galera. Mas futebol é assim. O FIFA também é assim. O FIFA ainda mais, né? O FIFA é cagado, às vezes. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E também compartilhar esse vídeo. Tamo junto. Dei sugestão aqui no comentário de 10 se vocês querem ver aqui no canal. É isso aí. Valeu. E tamo junto. Tchau. Tchau.